Oi! Boa noite pra todo mundo! Tá começando mais um Vê Se Pode! Boa noite, Gui Santana! Boa noite, Amanda Falda! De repente, Ruiva! A Ruiva mais famosa e mais querida do Brasil! A Marina Rupert Bosa! A Marina Rupert Bosa! Não tá aqui hoje, não! Poxa, mas você tá com a cara dela! Ah, muito obrigada! Eu tô falando dela, você tá com a cara dela! Ninguém disse que eu não fui muito... É... A gente começou o programa! Vamos falar de cabelo, cara? Você com esse cabelão aí... Ah, eu adoro! Eu tentando crescer o meu... Eu adoro falar de cabelo, é o meu tema principal no Instagram, porque eu simplesmente amo! Eu acho que se eu passar essa tinta aí, meu cabelo vai embora! Cara, geralmente o cabelo de homem é mais fraco, né? É, não sei! Pra tinta? Acho que não! É, porque existe o DHT, né? Que é a testosterona! Essa parte do cabelo aqui, ó, ela dá uma afinada mesmo, assim! Então, pra quem tem... Por causa da testosterona? É, pra quem tem tendência a calvície, né? Como eu, por exemplo! Então o cabelo é mais fino aqui, aí eu vou... Mas quando você voltar o seu cachinho, vamos fazer um desafio pra você pintar de ruivo? Vamos, vamos, vamos! É show, então! Com uma marca de shampoo, top! Exato! Claro, né? Tem que monetizar, né? Eu também acho! O povo não sai do BBB e as marcas não patrocina, pra mudar a cor do cabelo, pra dar um up no visual? Eu vou tentar fazer isso com você! É isso aí, a gente vai fazer aqui! A gente vai fazer... Eu falo, minha gente, cara! Porque... Cadê? Cadê? Não, não, cadê? Cadê? O programa já começou porque a gente tem horário, mas o elenco não tem horário, eu tô achando! Cadeira vazia, o Fantasia, o Gasparzinho que vai fazer hoje aí? Vem, dá um grito nele aí! Cadê? Ô, Luiz! Luiz! Luiz, tá aí? Pessoal, eu tô numa reunião, já tá terminando já! É coisa rápida, eu tava... Eu ia trazer um pouquinho aqui! Reunião com esse eco aí? Organizando, mas já tô indo, tá? Ele tá no fundo, eu vou... Tá dando certo aqui! Tá bom? Onde? Tá bem, eu tô chegando, meu irmão! Cadê o... O cara tá no banheiro, cara! Ele tá cagando! Que que é isso, Luiz? Que reunião é essa? Que mentira é essa, véi? É reunião, cara! Que negócio é esse, você arrumou aí? Pô, cara, foi mal! Gente, desculpa! Eu tava numa reunião... Tava numa reunião lá na Casa Branca, né? Sei! Essa reunião é reunião um ou dois? É número um ou número dois? Hoje eu cheguei! Você não é rei, mas tava no trono! Tava, tava! Maravilha! Que bom, eu cheguei, graças a Deus! O programa não tem horário pra começar, não! Você fica à vontade, viu? É isso aí! Obrigado, obrigado, gente! Tá tudo bem! É que você pega um trânsito de São Paulo, sabe como é que é, né? Sim, lógico! Ou você faz no carro, ou você corre! Ou você corre e faz... Não tem como, cara, hoje em dia tá... Mas posso conar o segredo? Pode! Eu não consigo fazer isso! Por que não? Porque eu não... Você faz no banco do carro? Não, eu não consigo fazer fora da minha casa! Ah, cara! Tem uma galera que eu conheci que é assim... Eu sou desde pequena assim, eu ligava pro meu pai, pai, vem me buscar na escola, eu quero fazer cocô! Eu juro que eu não conseguia! Não, quando a gente era criança... Não, quando eu era criança, sim! Mas depois, rapaz, você começa a entrar... Não, eu qualquer posto... Não, só vou viajar, fico 10 dias viajando, é 10 dias... Rapaz, eu cheguei uma época que eu tinha um tubo PVC assim, ó, um tubo PVC desse... Dessa bitola, sei lá, uma polegada... Dessa bitola... Desse tamanho assim, ó... Que eu colocava um saquinho de mercado, por exemplo, parava na estrada, viajava muito carro, parava na estrada, colocava ali, ó... Já amarrava o saquinho aqui, já pau na galera, cara! É, eu prefiro fazer fora de casa! Eu vou solicitar que as viagens que a gente fizer com o podcast, eu não sigo no mesmo carro que o Gui Santana, por favor! Não passa, não passa apertado, hoje em dia não passa mais, já foi! Gente, isso que loucura! Agora, será que o nosso convidado passa apertado? Não, ele tá passando apertado de estar aqui com a gente, não vai dar esse assunto, eu acho, né? Mas, enfim... É... Vamos... Vamos apresentar, por favor! Gui Santana, você, faça as ondas! Você que encheu o saco dos nossos convidados, você que convida todo mundo pra vir aqui através do Direct dos Famosos, apresente o nosso convidado de hoje! Senhoras e senhores, receba aqui ele que é cantor, ele que é humorista, músico, compositor, lindo, maravilhoso, mineiro, cachaceiro, sacanã! Ah, é importante! Marcos Vinili! Aê! Aê! Boa noite! Maravilha tá aqui, ó! Olha isso, olha isso aqui, cara! Que luxo, né? É a recepção de luxo, eu tô muito bem tratado aqui, vou ficar mal acostumado, galera que me convidar pra qualquer coisa, o padrão é esse aqui, ó, Gold Label, tá? Isso! Eu ia te falar que você é o primeiro convidado que faz isso, cara! Que bebe, que abre a garrafa, abri a garrafa de uísque, ele chegou com a garrafa de gold, é verdade, eu vou mostrar, temos imagens, vou mostrar no Instagram, temos imagens lá, que ele mostrou a garrafa de uísque, ofereceu por educação, mas eu não tenho educação de usar, eu falava assim, ah, tem um uísque também, eu falei, opa, deixa eu abrir, abri a garrafa de Gold Label, lembrou de um amigo meu que me levou pra cantar na festa na casa dele, o Marcelo Chuque, foi assim que aconteceu, eu tô tocando e tal, de repente eu vi uma garrafa de macalã, que é um uísque caríssimo, eu olhei e falei, macalã, caralho, e acabei com a garrafa de macalã, eu sou desses, cara, não posso ver, eu gosto, eu gosto de beber. Ainda bem que esse podcast só é uma hora, ainda bem, se não, se não haja garrafa de uísque aqui, há um prejuízo, se não a gente seria demitido pra bancar o prejuízo que ele vai ter, exatamente, se for tudo em bebida, você só perdeu, olha, e não estamos só aqui no YouTube, viu, estamos também ao vivo lá pra TV União, TV União, nem TV União, um forte abraço aí pra audiência da TV União, muito obrigado, carinho, é, é uma mistura de Roberto, na verdade, isso aqui é um comportamento de locutor de FM, eu acho escroto locutor de FM, porque eles falam de um jeito que passa muito carisma, você pensa, esse cara nunca mandou a mãe tomar no cu, esse cara não joga lixo na rua, esse cara não caga num tubo de PVC no meio da estrada, porque é uma voz de uma finesse que eles falam, olá gente, amiga, forte abraço, bom dia pra você que tá ligado aqui com a gente, o rádio é companhia, o rádio é companhia, e a maioria dos locutores são muito feios, né cara, e a voz é bonita, o diguinho, vocês escutam o diguinho e falam não sei o que, o cara da voz bonita, o diguinho nem a voz, né, o diguinho nem a voz, aliás, eu já tô sabendo que o diguinho quer fazer redução de estômago, ah é, redução de estômago, cara. E perder a graça, essa cara não vai perguntar isso, se o rapido que emagrece perde a graça? É. O Rassum perdeu a graça, mas não perdeu, assim, a genialidade, né, tem os dois filmes com o Rassum depois de Magro, do Paulo Cursino, inclusive, aquele de Natal, eu esqueço os nomes, mas ele tá assim, arrebentando a boca do balão, não é aquela coisa que você ri porque é um gordo igual o Rassum maravilhoso e tal, mas você ri porque ele atua bem pra caralho. Eu assisti, eu assisti no Netflix esse Natal, inclusive o meu parceiro lá, o José Rubens Chachá, faz também lá, ele faz um tio lá também na família. Sim, o tiozão, eu sei. O tiozão, é. Você conhece, como é que ele é? José Rubens Chachá, e ele faz o Rei da TV, que ele é o Silvio Santos. Ele é o Silvio Santos, eu lembro, assim, então assim, eu acho que é genial, né, o Rassum, por exemplo, no Candidato Honesto, tanto gordo quanto magro, ele arrebenta, é um negócio genial, é foda. Se o cara fosse genial, for talentoso, pode emagrecer, pode engordar, pode ficar branco, pode ficar preto. Ó o Michael Jackson aí. Você sabe que eu tenho um lance assim, que não é que perdeu a graça, não é que, ah, não faz mais aquilo que você fazia. Cara, eu há 10 anos eu fazia uma coisa, 10 anos depois eu fiz outra, então eu nunca sou o mesmo cara, a gente nunca é a mesma pessoa. Então, por exemplo, quando a gente tem lá 15 anos, eu era um cara de 15 anos que vivia aquilo ali, e eu vivi e fui até o final. Tinha um talento, X com 15, um talento Y com 20. Com 20 eu era outro cara, e tá hoje com 30 eu sou outro cara. E será que também, por exemplo, ele emagreceu numa época que as coisas começaram a mudar, e que a gente também, o politicamente correto começou a crescer. Então talvez o tipo de humor que ele fez, ao mesmo tempo que ele começou a emagrecer, às vezes a graça ele perderia continuando gordo e explorando essa, ah, eu sou gordo, por isso eu sou engraçado. Porque se ele fala hoje, uma piada, a pessoa fala, você não está no lugar de fala. Porque tem isso agora, né? Porque tinha aquela coisa de que o gordo é sempre engraçado, isso é um pouco escroto. Tipo assim, um gordo caindo, pá, um gordo peidando, gordo dançando. Humorista que tem sotaque do Nordeste também, o povo costumava rir muito mais porque o sotaque do cara, o gente fala alguma coisa diferente, era mais engraçado. Desculpa, mas aí já é uma bronca minha, tipo assim, eu já não gosto dessa parte, aí eu... Acho que é porque eu sou de São Paulo, sou do interior de São Paulo. Não, eu vou correr um risco aqui, vou arriscar, gente. Tá mal vivo? Tá mal vivo, Brasil? Eu vou correr um risco aqui, que é o seguinte, que me incomodou um pouco dessa coisa, assim, da comédia, da comédia de sotaque. Aí fica parecendo que qualquer nordestino, viado nordestino então, tipo assim, se você for meio, ai, não sei o que, aí falou, mas você já é engraçado, uma coisa muito louca. Tem um cara que me intriga muito, que eu fico tentando entender por que ele faz tanto sucesso, ganha tanto dinheiro, que é o Carlinhos Maia. Ele não é bonito, não é talentoso, não é ator, não é gostoso, não é forte, não é inteligente, não é nada, mas é moderno, conversa assim, e oxe, dá em mim, quando eu não sei, e pá, isso já tem graça. Eu não acho graça dessas coisas. Tá pensando, você tá falando com quem? Você não acha que ele é engraçado? Não acho não, tu acha? Não, mas sabe o que eu acho? Eu acho que o Carlinhos Maia, ele foi, eu discordo em um ponto, ele foi inteligente, porque ele criou o ciclo dele, que a galera era engraçada. Ele era meio que um mediador daqueles personagens. Isso, mediador. Mas quando a gente começa a achar as pessoas, eu tenho amigos que me provocam, né, tipo assim, sempre que eu vou fazer uma crítica, eu sou meio crítico, tá, uma hora o Brasil vai descobrir isso. A gente vai se cancelar sempre, é isso que você tá falando. Não, não é isso não, mas é que, assim, sempre que eu critico, falo assim, ah, você li, não sei o que, tá meio assim, eu falo, é, mas ganhou dinheiro, né? Se a gente for achar que todo mundo que ganhou dinheiro é inteligente, é genial. Aí você tem valor, aí funciona. O cara... É, tem gente que às vezes viraliza pelo próprio ridículo. Às vezes tem alguém inteligente explorando essa pessoa, né, tipo assim, pra que aquilo renda dinheiro. Tem sempre alguém inteligente por trás da coisa que é banal, que é escrota mesmo. Às vezes não é nem a pessoa que tá na frente ali, né? Não é, não é. Até coisas de consumo mesmo, a bebida da moda, a comida da moda, a rede social da moda, não quer dizer que é bom, não é porque vende que é bom. Às vezes não precisa nem listar aqui o tanto de coisa ruim que vende, né? É, a polêmica do batom da Virgínia, da base da Virgínia, do perfume da Virgínia, de tudo da Virgínia, tá aí, tá aí. Eu não sei nem quem é a Virgínia. Pois bem, ela hoje, semana passada, deu um avião pro... Pro namorar, pro marido, né? Pro marido dela, é. De presente de aniversário. Então é alguém que eu quero saber quem é. Pois é. E não é nem aviãozinho de brinquedo. Eu falei, não é aviãozinho de brinquedo, não. É aviãozão, rapaz. Eu quero avião, cara. Tá brincando. Agora, assim, falando de humor, quando a gente tá conduzindo, tá mediando lá, a gente tira um pouco da nossa graça, porque a gente tá apresentando. Então você tá conduzindo, é igual o Adam Sander também. Ele tem o elenco dele, nem sempre nos filmes dele ele é o mais engraçado. A graça tá nos coadjuvantes. Eu, por exemplo, me identifico pra caramba com o Rob Schneider. O Rob Schneider. E que ele é um coadjuvante pra caramba. E eu sempre fui na comédia um coadjuvante. O Rob Schneider, ele tem uma coisa... Mas você é muito talentoso, né? Você faz coisas. Não, e é um ator também, foda. A gente tem que lembrar que o Gui é um ator. O humor... Agora eu entendi por que você chamou ele, Gui Santana. Se tiver pix, você vai... Não, porque o humor muitas vezes confunde as pessoas. Quando o humorista é muito talentoso, muito engraçado. Você esquece que ele é um puta ator. Era o caso do Hassun. Que a gente notou mais o talento do Hassun como ator depois que ele emagreceu. Porque antes era... É engraçado que é gordo, né? É. E o Schneider tem um pouco isso. O Rob Schneider, que você deu o exemplo. Que ele não fala muita coisa. Mas é uma pessoa que você olha e ele é engraçado. Ele é engraçado. É, é mesmo. Você olha pra cara dele, aquele olho, aquela cara de louco. Em quase todos os filmes. Todo filme ele tá com aquele olho bem louco. Nem sei, né? Nem se ele é bom ator. Aí você pega, por exemplo, o Michael Keaton. Que é um ator foda. Que nem... Você não olha pro Michael Keaton e quer rir. Mas se ele quiser que você olhe assim e rir, ele vai te fazer rir. Vai. Esse aqui é o negócio do ator. Viu, galera? Agora, por exemplo, você tá falando assim... A gente falando aqui da comédia pra caramba. Existiu algum dia algum preconceito em relação à galera do stand-up por você fazer stand-up e usar. Outra ferramenta é usar música. Porque você faz humor com música. É, o violão é uma muleta, né? Uma vez eu até fui fazer uma brincadeira com o Matheus Ceará, que ele tinha uma segunda que ele... Ele e o Enio Vivona chamavam a galera meio que pra testar. Você lembra o Enio Vivona um pouco? É, mesmo. Estava pensando de um pouco. É verdade. Ele me lembra alguém. Eu adoro o Enio. Sou fã dele desde pequenininho. Não é pra chamar ele de velho não, mas que é verdade. Que eu lembro dele imitando o Zé Wilker no Faustão quando eu era moleque. Café com bobagem. Não, né? Não é, velho. Deve ser 10 anos mais velho que eu, mas muda muito a coisa, né? É, ele fazia 50 anos. 50, desde que eu te conheço. Exato. Aí eu fui fazer sem violão e fiquei... Não dá certo muito, assim. Então, é uma muleta. Agora, a galera do stand-up tem preconceito, sim, com essa coisa de a gente usar sempre o violão. Né? Mas eu acho que a galera do stand-up devia parar de achar que stand-up é profissão. Sabe? Stand-up é talento. Luiz dando um gole aqui na série. Stand-up é... Não, stand-up é vocação, galera. Porque é o seguinte. Dificilmente um bom stand-up é um cara que só faz stand-up. Tipo assim, um stand-up talentoso é o quê? É um arquiteto que vai trazer o assunto da arquitetura pro stand-up. É um professor que fala da arte, professor... É um cantor que faz piada com música. É um advogado que faz piada de advogado. Um pastor. Você tem aí agora um pastor arrebentando a boca do balão? Que é o Cláudio Duarte. Perdão. O Cláudio Duarte arrebentando. Assim. E fazendo graça. Então eu acho que o stand-up devia pensar nisso. assim, só escrever a galera... Só escrever texto. Calçadinhas, camiseta preta e ganhou o jogo. Não é assim. Tem sempre alguma coisa por trás. Mas acho que mudou. Você tá falando mal do Danilo Gentili agora. Calçadinhas, camiseta preta. Vixe, calçadinhas e... Todo mundo é o Danilo Gentili. Calçadinhas e... É o Star. E bonezinho. Calçadinhas, calçadinhas e boné. Não é do Danilo. É todo mundo, né? A galera do stand-up. Que eu acho que poderia dar um crédito maior pra quem sobe no palco com violão na mão. Você vê lá os grandes... E a galera que eles adoram. Você tinha lá o Andy Kaufman. Que todo mundo fala, quer falar. O cara subia com bongo. Subia com catarno na cara. Com cabelo. Entendeu? Então, tipo assim... Você tem o Marcelo Marrom. Maravilhoso. Você tem o Ray Bianchi. Foda pra caralho. Você tem... Quem mais? Vamos falando aí. A gente perdeu recentemente o Juca Chaves. Juca Chaves. Juca Chaves é a minha maior inspiração. Olha o Juca Chaves, cara. Já fazia isso aqui. Nasce. Eu sou inspirado. Leandro Nassif, lá de BH. De Belo Horizonte. Leandro Nassif. As minhas referências maiores são, por ordem decrescente, né? Juca Chaves. Caquinho Big Dog, não é? Billy Blanco. Caquinho Big Dog. Ray Bianchi. Tem um compositor maravilhoso, o Zé Obrito, que fez a trilha de livros. O Zé. Eu resolvi fazer humor com música por causa de caras como esse. Zé Obrito. O Zé fez um febre uma vez com a gente. Soraya Queimada. Daquilo do bicho, eu cantava aquilo antes de ter essa coisa do humor. Esse boom, né? Do escadar. Até a piada. O Arito Oledo levava violão, cantava as músicas, até ele fazia assim. E arrebentava a boca do balão. É artista. Para mim, subiu no palco. É, fez rir. Fez rir. E tem uma mocinha agora. Eu trato como artista. É artista. É artista. Tem uma menina arrebentando aí na internet direto. Chega vídeo dela pra mim. Eu não decorei o nome. Chega com um kulele ali e faz umas músicas autorais. Eu vi. Super engraçadas. Aquilo é muito foda. Aí você vai falar, ah, não é stand-up. É stand-up. É. É. Mas até na época, teve uma época que a galera não... Ah, mas o fulano ele imita. Uau, tá fazendo rir. Tipo, tinha isso. O Zaca sofreu muito nessa época. O Zaca sofreu também. Ô, para de fazer imitação. Isso me travou lá naquela época lá, cara. Porque se stand-up for só um cara de cara limpo com o microfone na mão, o maior de todos é o Edir Macedo. Então eu vou dar um crédito. O Valdomírio. É, o Valdomírio. Vamos dar acesso que é de César. Aí eu paro. Aí nunca mais eu subo com violão. E a gente elegeu o Edir Macedo. O Jim Jones. Vamos falar de... Lembra do Jim Jones? Vamos pegar as referências. É pastor, irmão. Entendeu? Não, não é sempre. Não é bem assim. Aí você chegou na minha vida, cara, com uns vídeos lá que viralizaram que você fazia uma imitação. Sei lá, era um fundo neutro e puxava lá. Não sei se você fazia umas mashups, cara. E era só imitação. O que é mashup, pessoal? O que é mashup, pessoal? O que é mashup é mashup. Ah, eu vou falar. Mashup. 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 Aí estamos com o especialista aqui, né? O que é isso? O mashup é algo que o DJ já faz há muito tempo, né? Você reparou no sotaque que ele te deu. Mashup. 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 Eu sou fluente, eu sou fluente, eu sou um pouco diferente. Sim. Sou fluente e imbromeixo. O mashup é a coisa de colocar... É a coisa de colocar... De misturar uma música com a outra, né? Por exemplo, pega a batida de uma música lá, tem aquela dos castos fantasmas, e de repente toca Bad, do Michael Jackson, né? O cara... Com... Porque são músicas parecidas. Isso no humor funciona também, quando você vê que uma música combina demais com outra, ou que a letra de uma música cabe em outra, olha eu falando sério e estragando meu show todinho, né? Porque eu, por exemplo, tenho a minha campanha, que é a campanha Adote um Funk, que foi criada para provar que o funk é bom, você não aprendeu a ouvir. É, lógico. O funk você tem que combinar com alguma coisa gostosa, que você gosta, é igual açaí. É tipo bunda. É tipo o açaí, o açaí você não come só puro. É. Ninguém gosta de açaí, tem que botar leite condensado, granola, não sei o quê. O funk é a mesma coisa. Ah, eu não gosto de funk, gosto de rock. Imagina o seu cantor de rock cantando funk. Aí. Imagina a Cazuza cantando funk. Fica assim. Os mano tão tipo bomba e as mina bumbum granada. Se quiser pode vir que essa mina é preparada. Vai taca-taca. Ficou demais. Isso é mecha. Entendeu? Não é muito mecha, porque mecha é pegar uma música e outra música. Eu peguei uma música e um funk. Brincadeira. Eu vou tentar fazer uma mecha aqui de Zacarias com William Bonner. Maravilhoso. Eu vou fazer, eu vou fazer. Boa noite. Hoje no Jornal Nacional você vai ver os principais fatos do Brasil e do mundo. Isso é uma machete de Zacarias com William Bonner. Cuida, boa. É boa também. Boa noite. É boa, cara. É difícil, é difícil, é difícil. É difícil. É boa, cara. É boa. Que loucura. Pois é, você entendeu? Porque a pessoa... Normalmente quem fala que não gosta de funk diz que não gosta por causa de quê? Da letra. Da letra. E é mentira. Você não gosta por causa da música mesmo. O que tá faltando é a música que você curte. É. Porque música ruim todo gênero musical tem. Mas eu, por exemplo, eu gosto da barriga, da batida do funk, mas é que tem letra que dá um pouco de vergonha lê, né? Mais ou menos, cara. Você ouviu da... É porque você não ouviu direito. Porque letra ruim, qualquer gênero musical tem. João Gilberto tem letra ruim? João Gilberto. Um gênio. Maravilhoso. Uma delícia ouvir João Gilberto. Mas olha a letra aqui. Ele manda aqui. Só dança, samba. Só dança, samba. Vai, 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 vai. Só dança, samba. Só dança, samba. Vai. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim, mas é João Gilberto. Então fica gostosinho. Você não percebe que é ruim. Então se o João Gilberto cantasse funk, por exemplo, ficaria legal. Você não perceberia que é funk? Manda aqui. Vai, vamos lá. Cruze os braços no ombro. Lança ele pra frente e desce bem devagarinho. Dá uma quebradinha e sobe devagar e te bota maluquinha. Um tapinha eu vou te dar porque dói um tapinha. Você vai falar o quê? Isso é funk pra você? Não. Não é. Eu já mudo a letra. Já mudou tudo. Todos eles podem colaborar com o funk. Adote um funk. O Chico Buarque poderia cantar aqui. Vou mandando um beijinho pra filhinha e pra vovó. Só não posso esquecer da minha aguinha Pocotó. O jumento cavalinho, eles nunca andam só. Quando sai pra passear, levam a égua Pocotó. Cabe tudo. É, o mess-up é isso. Tem que encaixar direitinho. Caetano Veloso poderia cantar funk. Seria assim. O Caetano, ele cruza a perna aqui. Ele sempre cruza, né? Ele tem o... Estica o dedinho e dá um sorriso só dele que é assim. Ele faz isso várias vezes com essa mesma música. Pra dançar, creio, tem que ter disposição. Pra dançar, creio, tem que ter agilidade. Creio. Creio. Não é? É. Fica legal, cara. Esse povo podia ajudar. Já muda. O Djavan, por exemplo, né? Se o Djavan cantasse funk, aconteceriam dois fenômenos. Ah, o quê? Você ia gostar do funk e ia entender o Djavan. Não é todo mundo que entende Djavan? É muito difícil, né, cara? De entender. É muito erudito. É muito erudito. Pra minha ignorância. Agora, imagina ele cantando funk. Se ele fosse mais humilde intelectualmente, cantasse umas letras mais fáceis. Por exemplo, letra de funk. É. Sou eu bola de fogo E o calor tá de matar Vai ser na praia da barra Que uma moda eu vou lançar Vai me enterrar na areia Não, 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 vou atolar Tô ficando atoladinho Tô ficando atoladinho Aí é muito bom. Agora, ô Vinílio, dessas imitações que você faz, assim, e ainda mais mexer com música, cara, que é... Tem o E.K.A.D., essas coisas todas, né? Não, tem o E.K.A.D., mas tem a vaidade dos cantores, do artista. Muito obrigado por tocar nesse assunto. A vaidade de quem você cita, porra, cara, estragou a música, que isso. Não, ofendeu o cacuete do cantor, né? A galera do Chorinho, hum, cara, acabou com o movimento. Você já passou por alguma situação dessa? Ainda assim, não. Mas eu sofro fisicamente, toda vez que eu vou imitar o Zezé. Porque eu... Que louco, cara, fisicamente? Te batem? Eu sofro, não, eu sofro internamente, fisicamente. Eu sinto no corpo a dor de brincar com o Zezé. Porque, assim, eu amo o Zezé como se ele fosse na minha família. É uma coisa, assim, séria pra mim. Sou alucinado com o Zezé. Acho que ele não tem que provar mais nada pra ninguém. Ele é o melhor de todos, do sertanejo. Pra mim, é... Começa e termina com ele. É ele. É o divisor, assim. E... E o Zezé tem essa coisa da voz. Eu não gosto de brincar com a... Mas acabo tendo que brincar porque não vai ter graça, Zezé. Quero que você me perdoa. Porque a gente faz essa brincadeira, né? E eu não sei... O Zezé é um cara muito sério. Sim, ele é sério. Ele apela com algumas coisas, assim, que às vezes eu fico assim... Poxa, ele apelou com isso. Não sei o que ele acha do meu... Do meu número. Eu já imitei o Zezé pra ele. Uma vez na casa de uma amiga em Belo Horizonte. Mas eu não fiz a piada completa. Aí eu só dei uma... Sabe que eu passei batido ali. E antes eu tinha imitado os outros cantores. E ele rolava. Rolava no... Assim, no sofá de rir. Adorou e tal. Mas hoje eu fico preocupado. Se ele se ofende com isso. Se se ofende, Zezé, jure por Deus, me faça saber que eu paro. Se eu descobrir que te incomoda, eu juro por Deus que eu paro. Mas enquanto eu não sei... Ele te mandou um recado extraviou. Então enquanto isso... Tá extraviado. O direct não foi, né? Ficou aquele que não... Ficou naquele tentar novamente. É, pegando. Tentar novamente. Eu já fiz algumas imitações do Zezé lá no Ratinho, cara. E ele ficou bravo? Ô, gente, aqui quem tá falando... É o Zezé, quero mandar um beijo pra você. Quero mandar um beijo. Eu, mas o Luciano, a gente daqui... E mandar aqui um carinho, excepcionalmente, pra esse grande amigo, esse grande parceiro, que é um compositor... Marcos Venili. Manda áudio pra mim, que aí eu vou ter prova. Eu tô chancelado. Deixa eu ver, mas pessoal, tá aqui a prova. Eu vou cantar um trechinho aqui pra você de uma das canções de Zezé de Camagluceno que estão presentes no nosso DVD, que é Antes de voltar pra casa, diga pro seu coração. Aí parou por aí. Pois é, essa preocupação que eu tenho, que tem o... O que eu falo, que tem o Zezé com Zilu e o Zezé sem Zilu. Como é que é? Ah, cara, peraí, peraí. Ah, não, essa tem que ir. Tem o Zezé com Zilu e o Zezé sem Zilu. A Zilu levou metade de tudo. Aí é esse tipo de coisa que eu não gosto de falar, entendeu? Mas é um bom. Então vamos lá, pô. Não pode perder. É porque o Zezé... Mas isso é uma brincadeira, porque tem o Zezé, né, ali em 2000, até 2003, né, que era assim, né, era outra coisa. Mandaram aqui, ó. Vamos lá. O Zezé... Conzilu. Conzilu. Da boca pra fora a gente diz tudo o que quer só não diz a uma mulher que ela é casu passado. Também um leve susto. Isso é Conzilu. Conzilu. Tem até uma música. Caraca, velho. A gente pode brincar aqui. Cada hora um fala Conzilu e sem Zilu. Começa Conzilu, lógico. Tá, Conzilu. Vocês vão falar Conzilu, sem Zilu e eu vou fazendo. E você muda na hora? Eita, meu. Quem sabe faz ouvir. Tá aí, ó. Uma das grandes feras do humor brasileiro, do humor musical. Glorioso. Eita, eita. Tanto no pessoal quanto no profissional. Isso aqui é um exemplo de perseverança. Glorioso aí. Marcos, eita, meu. Agora, como é que é? O Zezé... O Zezé... Conzilu e sem Zilu na mesma música. Vamos fazer a música aqui, legal. Vai lá. A gente pode ir falando como dá, né? Queria tanto te dizer que eu já não te amo. Ó, quase Zilu, hein? Perdeu a mulher. O seu amor e minha vida foi mais um engano. Aí volta a Zezé Lua, voltou. Até quando tenho que fingir se a minha boca morre de vontade do seu beijo. Acabado de novo, relacionamento. Bicho, terminou. Queria esquecer você. Lena, 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 lua. Sacanagem. É por isso que eu não... Você entendeu por que eu tenho culpa cristã de fazer isso? É bom, pô. Mas ele... Não fico bem. Não fico bem. Zezé, se te incomoda, me fala, porque você é o grande... Ó, Zezé, os amores da minha vida, né? É Zezé e Roberto Carlos. Ah, Roberto Carlos também. Amo de paixão. Roberto é um negócio... Mas eu ouvi outro dia uma piada sobre o Roberto. Tive que chorar de rir. Ah, morri. Eu não sei quem fez. Era alguém me contando uma piada que alguém fez. Então eu já vou avisando que eu não tô roubando piada de ninguém. Só não vi o autor, o autor da piada mesmo. Alguém me contou da piada, né? Falaram que o... Ah, que o... O cara falando, poxa, o pessoal reclama que o Roberto Carlos não fala muito da cidade dele, cachoeira de Itapimirim, né? Mas o bom é que ele sempre vai ter um pezinho lá. Olha pra você ver. Eu quase morri de rir. Aí o que eu faço? Eu amo, mas é igual brincar com a minha mãe, brincar com o meu filho, entendeu? Eu aceito. Eu não tinha escutado. Não tinha escutado. É boa, é boa, é boa. Vai ter sempre um pezinho. Um pezinho lá dentro. Eu podia ser neto do Roberto que eu ia rir, cara. Lógico, é um bom, cara. É um bom. É um bom. É um bom. É um pé aqui e outro lá. Eu acho que a galera gosta, cara. Eu acho que mesmo... O cara gosta... Só o Silvio Santos que não gosta de ser imitado. Gosta? Gosta? Fala... Imita um programa dele, ele leva pra ele. É. Eu não convivo lá. Olha, aqui dentro, não pode imitar. Na época que eu fui lá. Então... O MC Livinho foi agora no programa da Patrícia. E fez? Imitou pra ela. Ela ficou até meio assim. Pessoal já ligou até pro Faria pra fazer fofoca. Ela deu um olhar meio... O que é isso? O que é isso que tá acontecendo? Eu acho que ele gostava do Oscar Pardini, do Café com Bobagem, que imitava lá atrás. É. E depois do... Ele não gostava do Ceará. Não, ele gostava. Gostava? Gostava. Parece que eu já vi ele com o Ceará também. Ele não gostava do Pardini? Não, ele gostava do Pardini na época, lá atrás. Não autorizado, né? É. E do Ceará. Aí depois do Ceará, eu acho que pelo Multishow tentou gravar com ele lá e não gostou. Aí meio que... Que não curtiu. Aí parou. Aí... É que tinha lá no SBT esse negócio dos bastidores, ó. Pra não imita aqui, que sair não pode. Mas eu acho que... Eu acho que eles fazem isso pra não ficar um negócio... Todo mundo que vai lá quer imitar o Silvio Santos. É. Se tá dentro do SBT, sabe imitar o Silvio Santos, com a primeira coisa que vem... A primeira ideia que te vem à cabeça. É até um controle de originalidade do SBT, né? De qualidade, né? Ó, bicho, tu tá aqui dentro. Pô, não vem imitar o Silvio Santos. Pô, tá que eu pariu? Faz qualquer coisa. Faz outra coisa. O Ratinho, por exemplo, ele gosta. Ele gosta da imitação. Ele fica lá brincando. Não, eu vou processar o Gui Santana. Não dá. Mas aí eu fui um dia lá e imitei ele lá. Ele falou assim, ah, gostei pra caramba. Gosto. Nunca mais voltei lá. Assim, imitando ele. Nunca mais. Mas voltou sempre, né? Voltei sempre lá. Ele não leva pro pessoal. Mas nunca mais eu fiz a imitação caracterizada. E é boa, cara. É boa pra caramba. Ah, muito legal. Muito legal. Pô, que legal. Mas você tem... Pô, eu tô vendo aí que você é muito cachaceiro, cara. Muito. Você tá vendo que já tá na metade? Isso é a inspiração na cachaça. Na música, eu acho que você tem vários inspiradores. Mas na cachaça é o quê? É o Leonardo ou o Eduardo Costa? Deixa eu ver. Todo mundo bebe, né? Mas assumido é Leonardo, Eduardo Costa, Zeca Pagodinho. É, ou... Você sabe que Zeca... Gustavo Lima, né? Você tá vendo? O cara bebe pra caramba o Gustavo Lima. Eu não sei se é mais graça. Acho que é mais mexanzão, né? A cara dele. Você vê? Olha a minha cara. Olha o Gustavo Lima. Quem bebe? Não é que me dá. Eu acho que é mais mexana. Quem parece que bebe de verdade? O porte físico do Gustavo Lima não é de quem é muito cachaçoso. É, mas não é nem de quem malha. Que tirado quem bebe cachaça, cara. Não pode. Malhando o seu negócio com o corpo daquê, porque machuca a malhada. Não, o negócio já veio todo infladinho, já entumecido, macio, pronto. Veio assim, porra, veio. Já tá amaciado. E foi da noite pro dia. Só zoar, tá vendo? É por isso que depois eu fico pedindo desculpa pros outros. Eu amo o Gustavo Lima, cara. Você é doido. Então, agora o Gustavo Lima ele só fala direto aí nos palcos de remédio pra impotência sexual, né? Direto. Agora ele tá... Azulzinho. Azulzinho, o negócio sim. Ele tá fazendo propaganda de azulzinho. Não, não é propaganda. Mas toda hora ele fala eita, hoje vai... Hoje vai ter um azulzinho. Tantos remédios, não sei o quê. Hoje é uma remédia. Faz piada com isso. Entendi. Olha o... O melzinho do amor. Aqui pode chegar. Doce, doce, bem do mel. Mas eu também, eu confesso que eu estou passando por uma dificuldade dessa, cara. De que? De ereção? De disfunção sexual. Disfunção. Vai ficar mais bonito. Disfunção sexual. Vai ficar mais bonito. Disfunção sexual ou erétil. É. Porque disfunção sexual são parafilias. Não, e eu fiz o tratamento do cabelo aqui, então eu tenho que parar de tomar testosterona e tenho que tomar finasterida com minoxidil. E aí... Diminui. O bagulho não encolhe. Não é que você perde a vontade. Ele some. Ele some mesmo. Ele virou uma vagina, cara. É um mistério. Ele atrofia. Puta que eu pariu. Você tem uma busca aí, gente. De impotência. Você aumentou o cabelo e diminuiu o pau. Que isso não faz sentido. É melhor ter ficado careca. É, mas eu vou recuperar isso. É melhor ficar... Careca. Careca. Passa uma... Sumiu um careca e apareceu outro. É. É verdade. Enfim. Olha só. Eu não... Eu não sei. Mas, mulheres, não me deixem falar... Não me deixem falar bobagem. Careca. Passa uma sensação de virilidade. Que se eu fosse viado, eu só queria careca. Por quê? Será que é por causa do seu diesel? Testosterona é um negócio. O careca, ele parece que ele é mais brabo. Macho, não. É isso aí. Você não acha... O que é isso aí? Careca passa o negócio... Você tá doido, cara. Careca passa a sua confiança, a sua credibilidade. Entendeu? Até que pra zombar de um careca, o cara tem que ser muito maço. Todo mundo faz um careca pelas costas. Chega e dá uma piaba num careca. Zoa, zoa aí. Nem do Leandro Karnal, que não tem coragem de fazer um negócio desse. Quero ver. Quero ver zoar agora aqui. Vai. Tá tirando a minha cara, mano. Cara, vai ficar zoando. Vai ficar na rua de quebrar inteiro. Isso. Você que fica aí mandando aí o seu hater de merda. Mandando aí direto aí atrás desse teclado aí. Fecho crudo. Não, eu acho... Eu, se eu ficasse careca... Não, não com esse físico, né? É, tem que dar uma ralada. Toma bastante cuidado com o que você vai falar. É. Não, se eu ficasse careca, eu acho que eu ia curtir, porque passa um negócio, assim... Mulheres, vocês não acham isso? Vocês não olham pra um careca e falam... É dos carecas que elas gostam mais. Eu acho que é verdade, no fundo. Eu acho que isso quem inventou foi um careca que tava se sentindo mal, porque eu não sei. O cara que falou... Vou escrever isso. Pra mim, careca é ponto de referência. Você falava, vai ali no careca, vira esquerda. Existe o mito de que as mulheres preferem os negão. Agora você cancela isso. Existe o mito de que preferem os careca. E até o mito de que elas preferem os gordinhos. Fizeram até música, né? Sou gordinho gostoso. Gordinho gostoso. Então, assim, todo mundo puxa a sardinha pro próprio lado. Eu acho que tem gente pra gostar de tudo. Tem. Mas ninguém tem... Não tem uma música e não tem uma teoria do pau pequeno, né? Não. Ah, o negócio é do pau pequeno. Não tem o negócio. Pô, cara, porque que cortou pra mim? Não tem música. O maluco cortou pra mim, cara. Não tem uma... Ah, para com isso, cara. Pô, tá me zoando. Não tem uma música do... Não tem uma música do... O meu filho tá pequeno. Eu quero fazer um apelo também. Tem tanta propaganda de remédio pra impotência sexual na rádio, Luiz. Como assim? E a gente tem um amigo aqui precisando disso. Pô. Nosso podcast não tem um patrocinador. Não, mas não fica com dó dele, não. Porque o problema dele ainda é a disposição herédica. Vamos falar do pau pequeno. Que ninguém admite. Pô, cortou de novo ali, mano. Para com isso, cara. Ele, além de não funcionar, encolheu. Encolheu. Então, ele é um grande combo. É, atrofiou. É que acho que vai crescendo... À medida que vai crescendo o cabelo, ele vai entrando pra dentro. Ou seja... Eu vou insistir no pau pequeno. É a raiz. Eu vou insistir no pau pequeno porque eu tenho vontade de abrir... Tô tendo a oportunidade aqui agora num podcast pro Brasil e pro mundo de admitir que é o seguinte... Eu tenho o pau pequeno. Mas é... Mas é bonito. Isso aqui... É que às vezes pequeno pra 11... É um pau pequeno bonito. Meu pau é tão bonito que eu apelidei ele de Brad Pinto. Eu falo que é o Pinto Bruno Galhaço. É pequenininho, baixinho, mas tem olho verde, olha azul. Eu falo... É o Pinto Zezé de Camargo. Pequenininho, mas entra rasgando. Eita, moço! É um prazer. Muito grande. É você. Isso sem as ilumas. Isso é com todo mundo. Faz o luco. É o Luciano, se é mole. Cara, eu era o seguinte. Eu ficava... Eu ficava me gabando num tempo atrás aí. Que era assim, ó. Porra, cara. Meu pau é maior que o iPhone. Meu pau é maior que o iPhone. Só que aí veio esses mics aqui. Esses maiores, cara. E aí... Era o SM, né? Antigamente, aqueles iPhones... Cara, olha aqui. Meu pai é maior que o celular. Nossa, maior que o celular, cara. A Apple aumentou. Me fugi. Ele é o quê? O 9 Pro Max? É o primeiro iPhone. Caramba. O primeiro era pequenininho. Era o menor que o celular. É o Motorola. Como é que era aquele Motorola da colega? É o Startac. 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 Lembra o Startac? O meu chama Blackberry. Não é engraçado? Se você pegar assim... Morango, né? Como é que se chama? Strawberry. E as outras berries lá que tem? E o Blackberry. Entenderam, né? É uma frutinha. Doce, doce, vento, né? Ô, Marcos, é o seguinte. Tem um parceiro aí meu, cara. Leandro Voz. Ele se tornou um dos grandes críticos aí de música sertaneja. Acho que de tudo aqui no Brasil, né? De música. De música pra caramba, cara. Eu, inclusive, Leandro Voz, quero trazer você aqui, cara, pra falar disso, dessas músicas. Você chega... Você tem essa ideia dele, igual a dele, assim, de ficar analisando cantores de uma forma crítica. É que ele é professor de voz, né? Você é humorista. O Leandro, eu gosto demais, respeito demais, assim, é um cara que eu quero ficar amigo pra vida. A gente discorda em algumas outras coisas, porque, assim, eu vejo que a música caminha por uma coisa tipo... Ah, tem carisma, tá legal. E eu não concordo com isso. Mas, ao mesmo tempo, quando você pega pessoas como o Zezé de Camargo, como o Bruno e Marrone, que o Leandro não perdoa, ele descasca, né? O próprio Gustavo Lima, ele não perdoa, descasca. Mas são pessoas, assim, que, bicho, não tem mais o que provar. Vamos viver do... Vamos viver do nosso... Como é que... Entretenimento. Não, do nosso legado. Vamos viver do nosso prestígio. Imagina, você, acabei de dizer, assim, o quanto eu sou seu fã, te acho talentoso, mas não acho que você tem que ser genial e criativo o resto da vida. Vai chegar uma hora que você vai ficar assinando projetos, entendeu? O nego vai fazer uma peça e vai falar direção, Gui Santana. Dirigiu porra nenhuma, entendeu? É isso aí. E você ganhando dinheiro, tá bom também. É. Entendeu? Então, eu não acho que o Zezé tem que cantar pra caralho até 70 anos, que o Bruno tem que cantar. O povo bebe, pega a mulher, dorme no sereno, alguns usam droga, entendeu? Fuma. Fuma. Saca? Então, assim, viver do prestígio é um mérito próprio, é um mérito da pessoa. É a conquista do cara, né? É a conquista do cara. A bagagem, né? Claro que tem artistas que surgem que a gente fica assim, mas por que que isso surgiu? Por que que tá desse jeito? No humor não é a mesma coisa? É a mesma coisa também. Você olha, você fala assim, gente, mas que... O que que esse cara tá fazendo aí, mano? Por que que tá bombando? Por que que tá desse jeito? Por que que viraliza? Onde tá o senso crítico da galera que consome? Que é um problema no Brasil. A gente tolera muita coisa. A gente tolera baixa qualidade em automóveis, em alimentos, no entretenimento. Na música não vai ser diferente. Tem os bons, tem os ruins. Tem os bons que não vendem tanto, tem os ruins que vendem demais. E é isso, isso é o Brasilzão maravilhoso que a gente... Pô, legal. Agora você me disse... Pode falar. Não, eu queria saber qual que foi a primeira vez que você falou, cara, isso aqui funciona. Isso aqui é engraçado e eu consigo imitar o fulano. Eu faço esse negócio de imitar desde pequeno. O Zezé desde oito anos de idade. Eu toco violão desde seis. Então eu brinco de imitar o Zezé, Chororó, Leonardo, Jean-Giovanni, Daniel, Christian Ralf. Desde sempre. Mas quando eu olhei, quando eu vi uma galera ganhando dinheiro e com menos gente fazendo isso, aí eu falei, gente, eu faço isso desde pequeno. Vamos fazer. Vamos perder dinheiro. É, e eu cantava, fazia show, mas não levava isso a sério. Não levava a brincadeira a sério. Fazia show normal. Fazia graça, fazia as pessoas rirem durante algum período ali, cinco minutos do meu show. Fazia uma piadinha, as pessoas morriam de rir. Mas quando eu vi que, poxa, isso era monetizável, falei, uai, dá pra trabalhar com esse negócio? Aí eu pensei, poxa, vou fazer. E aí comecei a fazer comédia em 2012 com o Tiago Carmona e o Léo de Castro. O Tiago Carmona, cara. Cadê o Tiago Carmona? Tá ótimo em Belo Horizonte. Ele é palestrante hoje também, comediante. Maravilhoso. E ele e o Léo de Castro me chamaram pra fazer. Eu fiz a primeira vez. Tinha cinco minutos de texto. E a cada vez que eu fazia, eu ia aumentando. Eu não escrevo, né? Eu não escrevo piada, não guardo. Então, eu também não. Cada show que eu faço, eu faço uma piada que funciona, eu decoro ela e continuo fazendo. Hoje tem duas horas de preseparo. Caramba. Mas você não sabe o que você vai fazer. Só senta lá e só vai. Eu sei o que eu vou fazer. O negócio é, eu nunca parei pra escrever e falar assim, vou escrever essa piada. Olha aqui, não sei o que. Não, eu faço a piada e aí, se funcionou, mais cedo ou mais tarde, eu levo pro palco. Se funcionou no palco também, eu continuo fazendo. E quando vai ver, eu percebi que o show tava crescendo. Quando eu tinha dificuldades naqueles eventos que a gente vai fazer, tem três, quatro comediantes. E aí, você tem vinte minutos e aí eu virava o cara, você que fazia trinta, trinta e cinco e ele nem chamava atenção. Eu não via que o show tinha crescido, entendeu? Entendeu? Aí, hoje tem duas horas só de show de humor, paródia, imitação, letra autoral, stand-up. Pô, louco, cara. Mas é duas horas. Eu falo pro Luiz aqui. Tem que ser cinquenta, uma hora. Uma hora você tem que entregar. Cara, eu fui num show do Tiro Lipa no Teatro Valoreque, em Belo Horizonte. Ele fez mais de duas horas. Ô, louco, cara. Juro por Deus. Foi um negócio muito doido. A última vez que eu vi isso, tinha um show do Jorge Benjó. Jorge Benjó fez duas horas e meia de show, depois voltou pra fazer um bis e fez mais uma hora e meia. Caraca. Ninguém entendeu porra nenhuma no final. É uma caixa de bis. Maravilhoso. Foi mais ou menos o que eu senti com o Tiro Lipa. A gente falou, cara, agora acabou. Não acabava. E o pau quebrando, o pau quebrando. Então, mas é só texto ou o cara tem música também? O show do Tiro Lipa era um mega show. É o Tiro Show, né? É, tem uns caras que danam. Aí, tira paródia, entra vídeo, entra não sei o que. Então, soma isso com o que o cara sabe que ele faz, que ele domina, que é a planilha, é um show extrapola. Entendeu? Eu tenho lá, eu tenho hoje duas horas de show, duas horas de texto, né? Entendi. De imitações, paródias, músicas autorais e stand-up. Aí, vamos supor que eu tente enxugar pra uma hora. Só que aí bota um vídeo, aí entra uma paródia, entra uma participação especial, há uma interação com a plateia, sobra uma senhora. Passa. Entendi, cara. Não é? É, eu faço uma hora e pouquinho ali. Mas sempre levo... Lembra o teatro? É, o teatro eu faço uma hora e vinte. Comedy, eu acho... Cara, eu faço menos. E o comedy, eu gosto de fazer menos e levar mais... Outras pessoas, tipo, hoje eu vou fazer uma galera, eu e convidados. Aí, cada um faz dez, quinze. Tem uns que faz vinte e tal. Aí, eu faço meia hora, tipo... Então, já deu uma hora e vinte, mano. Ah, entendi. Uma hora e vinte, uma hora e meia. Mas eu acho que é o... Eu acho que é um tempo bom pra deixar o gostinho que eu quero mais. É. E aí, o cara fala... Putz, mano, o cachorro é bom pra cara. E não entregar o material todo, né? Todo, exatamente. Por exemplo, o que me salva em ter... Na verdade, não é fazer, tá? Duas horas de show. É ter duas horas de show. O que me salva, por exemplo... Eu vou fazer, como fiz recentemente, no interior do Paraná. Cinco cidades diferentes pra mesma empresa. Onde você tem ali, pelo menos, sete envolvidos que vão ver o show de todos os shows. Ah, entendi. Então, você muda o início e o final de cada show. Porque você tem material pra fazer isso. E a galera fala... Pô, cara, um show é diferente do outro. Não é, né? É, é. Você pega aqui... Mas você tem onde... Um quebra-cabeça ali pra montar de maneira diferente. É, que nem a Nani People. Mano, ela faz, tipo... Mano, eu tava atrasado aqui. E a Nani chegou antes lá no Guarujá. E eu falei bem assim... Nani, vai fazendo. Eu tô no caminho. Eu e o Robson Nunes no caminho. Atrasadaço, velho. Ela fez duas horas, velho. Cravado. Caramba, bicho. A gente pegou trânsito e tudo. Mano, não vai chegar ela. E o Alex falou... Não, ela tá no palco ainda. Então, vai deixando. Vai deixando até a gente chegar. Tem material. A gente chegou... A gente chegou com uma hora e vinte, uma hora e trinta. E ela ainda tava lá. E ela ficou ainda mais de meia hora lá. E a gente tá arrumando. E a gente corre. É que ela é genial. Aí tem dois fatores, né? Por exemplo, Nani People. Provavelmente, ela tem muito texto. Tem. E segundo, ela não precisa... Porra, entendeu? É a Nani People no palco ali, cara. Enquanto ela estiver interagindo, fazendo. Ela faria três, quatro. É que ela faria interação também. Ela fica um tempão, cara. Ela vai puxando piada da galera, né? É foda. Então, isso que eu tava falando. Muitos shows de stand-up mudaram. Tem muito mais interação do que o próprio texto, né? É. É que as pessoas querem participar. Querem, é? Querem. Se olha, quando você tá num palco, você já vê, cara. A pessoa querendo, ela tá assim, ó. Tipo... É. Com o olho brilhando. Na primeira fileira, ela tá... Eu já identifico na hora. Ah, aquele quer participar. Aquele quer. Aquele quer. Então, eu vou nele. Aí, eu vou perguntando. Eu vou... E aí, mano? Tem medo de quê? Isso explica o sucesso dos DJs. Você sabe que eu não gosto de DJ, né? Não. Por quê? DJ pra músico é tipo Uber. É tipo Uber pra táxi. Ah, é? É. Às vezes você vai fazer show, o cara fica amarrando ali seu cachê. Pagou cinco vezes pro DJ e não quer pagar o seu. É. É um negócio muito louco. Então, você tá declarando aqui que você odeia o Alok. Eu não sei quem... Alok... Eu sei quem é o Alok. Eu sei quem é o Alok, mas tipo assim, não conheço a obra dele. Porque eu não sei se ele tem obra. Fala mal. Eu não sei. Tem obra? Não sei, gente. Eu não tô falando. O que falam do Alok é que... Ele é um fofo, lindo, gostoso. Ele é. Eu sei que é, porque eu já vi fotos, já vi vídeos. Com todo respeito, é a mulher dele. É. E falando do Alok é assim, um meio. Fala que ele é ghost, né? O que é? Que tem um ghost. Que tem um cara por trás... E ele é só o cara lindo na frente. Que faz Jesus, que faz tudo. Ah, é? Caraca. Ele é muito comercial. Ele é o Vila e Vanille dos DJs. Agora imagina, o DJ já não precisa fazer muita coisa. E o cara ainda não faz essa muita coisa com o DJ. Não precisa fazer? Sacanagem. Eu duvido, Alok. Eu boto fé em você. Eu aposto que... Mesmo com esse rostinho bonito... Eu acho que isso é bom. Aposto que você é capaz de ser DJ, pô. Até porque hoje... Eu vi um vídeo de um menino de um ano e meio tocando piano bem pra caralho. Não é possível que um cara do tamanho do Alok não consegue dar o play e o pause. Não é possível. Não é possível. E ficar com o fone de ouvido fingindo que tá aumentando um botão e tá... É o apóstolo que o Alok sabe fazer. Pô, melhor que o Alok, só os ex-BBBs, cara. É isso que eu ia falar. É o príncipe que DJ é profissão de ex-BBB. DJ não é profissão. A primeira coisa... DJ é condição. É tipo assim, se deu certo... Transição de carreira. É igual OnlyFans hoje, né? É profissão? Não é. Tem umas coisas que dão certo e outras que não. Deu certo pra vocês, vai ganhar aquele dinheiro. Uber mesmo não é profissão. Você vai criar um menino pensando assim... Não, meu filho, vai ser Uber. Vai dar certo ou não vai. É um negócio tipo assim, não tá rolando. Não tá rolando. Você cai ali. Até eu dirigiria Uber. A mãe também não fala, vou criar meu filho pra ser comediante. Agora você entrou num ponto aqui, ó. Eu acabei de falar, stand-up não é profissão. Eu disse, o stand-up só vai ser um bom stand-up se ele tiver talento pra alguma outra merda. Se o stand-up não é dançarino, não é músico, não é cantor, não é ator, não é diretor, não é professor, ele não é porra nenhuma. Ele é um cara de calça jeans e camiseta preta. Eu vou entrar com a hermenêutica humorística. A hermenêutica humorística, porque eu sou pai da hermenêutica, eu vou criar o sindicato dos comediantes. Eu vou inventar essa profissão e vai ser tudo legalizado. Eu vou votar, eu vou até você. Aí precisa, porque tem várias profissões que não tinha isso, né? O fonaudiólogo, deve ter uns 30 anos que o fonaudiólogo é conhecido com profissão. Por exemplo... Com faculdade e tudo. O curso fonaudiólogo. OnlyFans que você falou que não é profissão, a gente aqui, né, Luiz? Vamos, vamos fazer um... A gente vai legalizar... Triagem, triagem. A essa profissão, entendeu? Mas você tem que dar curso de como a pessoa entrar no OnlyFans, monetizar, tem umas mulherada gostosas aí passando fome, entendeu? E que não merecia, mas é bonito, tá disponível. Ela faria, ela aceitaria, mas não sabe por onde começar. Não sabe vender o PEC de pé. É, tem o PEC de pé, né? PEC de pé? A gente vai legalizar essa profissão. 10 mil reais no PEC de pé. É, vem vindo aqui a... Um troço tá valendo 5 mil reais, cara. É mesmo. A Kay Alves já conseguiu o prêmio do BBB só no OnlyFans, depois que ela participou do negócio. Mas eu ia explicar o que que explica o sucesso dos DJs, que a gente tava dizendo que o povo gosta de participar, de interagir. Então eu comecei a perceber isso na música, e eu fui mudando o meu repertório, que um tempo eu era meio que absurdo, fazia minhas musiquinhas pop, cantava meus MPB, queria cantar em francês, em espanhol e tal, não sei, não, me tira a beija também, é um negócio assim, porque eu gosto, eu sou muito eclético, eu sou antifascista a raiz. Ah, porque tem isso também, porque tem gente que fala assim, ah, fulano é fascista, ciclano é fascista, e ele não vê que ele é fascista. Qualquer pessoa que não gosta de algum gênero musical é fascista. Bom, se você não gosta de funk, você é fascista. Você não quer dizer que você não gosta de favelado, entendeu? Aí você fala do funk. Ah, não gosta de samba, você não gosta de preto. Aí você bota a culpa no samba. Ah, não gosta de sertanejo, você não gosta de caipira, entendeu? Você não gosta de caipira lá do... Eu não posso falar, mas... Ah, o capial de São Bernardo, do campo, de São José do Rio Preto. Aí você fala mal do sertanejo, que você não gosta desse de gente. Ah, não gosto de Bossa Nova, que você não gosta de via... Tem, entendeu? É o fascismo. O antifascista, de verdade, ele é eclético por excelência, por natureza, e eu sou muito eclético. Mas eu dizia o seguinte, as pessoas vão em shows, eu comecei a perceber, e o brasileiro, ele tem isso, ele não vai em show pra te ouvir, ele vai em show pra cantar junto. É. Aí quando eu percebi isso, eu falei, eu abandonei o repertório Cabeção e comecei a cantar o que as pessoas querem cantar também, e as letras que elas conhecem. E no humor hoje tá assim também, tipo, você bola um texto que você quer fazer e a pessoa ri. Ela não vai lá pra isso. Ela vai lá pra participar, aí você faz uma piada e ele responde. É, cara. E você fica com o cu na mão que você não sabe mais o que fazer com aquele negócio. Você fica assim, já passou uns aperfeitos? Já. Opa, caramba. Já falou assim, agora. Já sentiu a necessidade de pedir pra uma pessoa sair? Não pediu, mas sentiu vontade? Já. Já, já deu um... Ih, teve um outro dia aí, uma galera que tava lá, acho que eles já foram várias vezes, eu tava fazendo um texto lá da, acho que é da Maria Bethânia. Aí o pessoal contou o final da piada. Sério? É, o pessoal falou, olha, agora tem aí o Galvão Bueno dos stand-up agora, vai garrando tudo que a gente faz. Comigo aconteceu, o cara foi no show, ele era meu fã e tava com a mesa com quatro pessoas. Sacanagem. É fora, né? Galvão Bueno dos stand-up. Caramba. É, amigo da Reino Globo. Mano, quando eu vou dar o punch, né? É agora que ele veio com o punch. Aí fala o finalzinho. Parece o Chaves, né? O cara fala, não sei o quê. É. Aí eu falo, você encontra quem na rua? Aí o cara, Maria Bethânia de branco, descalço. Falei, valeu. Mas aí esse cara tem que ser muito fã. Porque em uma vez ele não decora, porque a gente já foi muitas vezes. E foi uma galera, não foi um só, não vários, que estavam na mesma fileira. Nossa, mano. De branco, descalço. Mas fizeram isso uma vez ou várias? Não, uma vez. Não, eu passei agora em Governador Valadares e foi um cara que era muito meu fã. E tipo assim, não sei, eu acho que ele passou algumas horas antes, depois que eu sabia que ia ter o show, ele passou algumas horas vendo todos os vídeos. Ah. Não sei o quê. O meu canal no YouTube foi banido, eu nem tenho mais canal, mas os vídeos estão lá. Joga Marques e Anílio, você vê tudo, né? Faustão, Ratinho, Pânico. Vai beber. Aí esse cara foi, sentou na frente com quatro pessoas e toda piada que eu ia fazer, ele entregasse. Ai, cara. Aí foi quase assim, a ponto de eu parar e falar assim, bicho, enquanto tu ficar aí, eu lanço umas piadinhas, eu falo assim, gente, abaixa o microfone dele. Ah, não sei o quê, para com isso. Oh, vai estragar a piada. Ele é vidente, hein? Ele é vidente. Olha, ele é vidente. Isso, é, ele é vidente. Pegasse ele é vidente, cara. E eu saí tentando ali um jogo de cintura e foi praticamente... No show todo, cara. Impossível ele tentando. Eu só consegui, quando eu consegui fazer ele sentir vergonha, que eu joguei a plateia contra. É, é isso. Aí o povo começou a xingar ele, o menino do lado, falou, para, aquela boca, não sei o quê. Aí ele ficou constrangido, a mulher ficou constrangida. É, tem que ser assim. Aí ele deu uma parada, assim, mas... Aí no final falou, não, é que eu sou seu fã. Eu falei, foda-se. Não vai mais no meu show, cara. Aí você deu uma chorada de Leonardo. Fazer aquele Leonardo chorão. Leonardo chorão. O Leonardo chora, cara. O Leonardo chora. É, não, nas lives, não. Só na hora que ele vai cantar. Não, só no CD. Só no estúdio. Só no estúdio. Na live ele tá bebendo. Ah, tem uma diferença do Leonardo no estúdio pro Leonardo ao vivo? O Leonardo ao vivo ele canta, é. Ele tá de boa. Ao vivo ele canta mais assim. Eu não sei pra onde for. Vou tá chorando, né? Pode até não dar em nada. É só um roquinho gostosinho de quem bebeu muita cachaça e dormiu um pouco. Mas no CD não. No CD é de quem tomou muito. Aquele que manda aqui. Eu não sei pra onde for. É igual, é igual. Pode até não dar em nada. Aí já é chorando. Só que o problema não é esse. O problema é que até a letra de música animada, divertida... O Leonardo conta chorando. Aí você não consegue relacionar a voz dele com a letra da música. Porque ele canta assim... Sou louco, povoa e arrasta pé. Não parece. Entendeu? Povoa e arrasta pé não é melhor. Não parece. Nunca queria. E se fosse ruim? Como é que ele canta? Hoje é sexta-feira... Imagina uma segunda de chuva. Ele chora. Só que esse também não é o problema. O problema é que até letra de propaganda o Leonardo vai chorando. Propaganda você tem que fazer, você tem que vender, você tem que comprar, você tem que vender, você tem que sorrir. O Leonardo não, ele pega e manda aqui. Tá gripado, tá resfriado, não morra pra cura até pra... A gripe pegou ele, pô. Eu gosto das propagandas que ele faz da telecena, ele lendo lá o TP. Você que já comprou a sua telecena de Páscoa, compra agora. Dá nem pra perceber que ele tá lendo, né? Super natural. Fui naturalmente. O Leonardo é o incancelável do Brasil, né? Isso é verdade, cara. Não tem o que ele diga, não tem o que ele faça. Quem vai cancelar o Leonardo? Gente, tem umas celebridades que são assim, né? Que ninguém cancela, a pessoa pode fazer a maior merda. Não é cancelado. O outro fala uma vírgula. Zeca Pagodinho. Leonardo. Faustão. Ratinho. Nossa, Faustão. Silvio Santos. Não, o Silvio Santos o povo pega pra Cristo. Raul Gil. Pega, mas consegue o quê com isso, né? Não, não consegue, mas por exemplo, o Faustão. Sleep Jams, como é que chama aquele site? Não, como é que chama? É isso mesmo? Sleep Jams. Sleep Jams. Como que é? O que que é? Um site aí que tenta cancelar os outros, que pressiona o patrocinador. Vai cancelar o dono da porra toda, cara. É, cara. Quem não quer patrocinar o seu site? É, tem um site agora só pra isso. Me passa aí, só pra eu dar uma... Sleep Jams. Acho que tá teu nome lá, né? Se eles vão for com a sua cara, eles falam pra ninguém... Você não compra nada na banaca. Alguém faz a Hermeneutica. Eles cancelam o seu cartão da Renan. Escreve aí pra mim, pra eu ver, pra eu ver. Porque eu vou lançar a Hermeneutica Humorística. Boa. Vai estar tudo debaixo do meu guarda-chuva aqui, rapaz. Esse negócio de... Acabar com essa palhaçada, né? Humorista. Sleep Jams é de gigante? É gentleman. Giant. Giants é gigante. Giants. Então, é Giants. É Giants. É Giants. O Luiz França sabe falar inglês. Eu sou fluente, cara. Alô, Fiske. Eu sou fluente em inglês. Estamos precisando. Ah, aliás, a gente esqueceu de falar. Esqueceu ou não? Deixou pra falar agora? Agora, temos uma... Gosto de pizza. Muito. Nós temos um patrocinador aqui. É Alca Pizza. Que é sensacional. Gente, boa. Grande Alca Pizza. Todas... Todo dia eles mandam aqui. 24 horas. E funciona 24 horas. Tem várias unidades aqui em São Paulo. Quando você vier, tiver chegando de show, tiver chegando um rolê. Alca Pizza. Alca Pizza. E o nome é legal, né? E dá pra pedir pelo aplicativo deles também. Chega rapidinho. Então, Alca Pizza é a melhor pizza de São Paulo. E temos que agradecer também. Tem mais uma apoiadora, né? A nossa... A senhorita Fita Personalizações. A Goldilabend mandou essa garrafa? Mandou. A Johnny Walker mandou. Ainda não, mas vamos conseguir. Então não vamos te agradecer por enquanto. Uma hora vocês vão mandar. Já, já vai. Já, já vai. Bom, gente... Ah, mas pera aí. Estamos chegando ao final, mas... Mano, tem um negócio que eu gosto muito que você faz. Que é o domínio da porteira. Nossa. Eu não faço mais. Nossa, cara, não nada, né? Não, não faço mais. Cantando ao contrário. Cantando ao contrário que você faz, né, gente? Não, eu tô mudando, né? Tem uma coisa lá do... 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 Do funk. Eu tô invertendo, porque... Eu falo que qualquer música acaba com a letra de menino da porteira. No lance do... Adote um funk, eu faço o contrário. Eu boto um funk na melodia de menino da porteira. Sim. Ah. Porque os funkeiros cantam assim, né? Vem! Mariana, Juliana, vem Vanessa, vem Andressa e as meninas. Vem pra cine. Vem! Todo mundo... Aí você fala... Aí quando você... Aí quando você manda só a Juliana, ele fala... Ô, Juliana, que tu quer de mim... Ou seja, não vai dar conta nem da Juliana. Por que que chamou todo mundo? É... Atrapalhar mais ainda. Deixa com o Sérgio Reis, que o Sérgio Reis sabe... Ah, inclusive, deixa eu falar só rapidinho. Eu tô olhando. O que eu sei... Eu tenho músicas que a gente só descobriu... Só descobre o significado... É. Depois de adulto, né? Ah, claro. Isso é verdade. Tem coisa que é assim... Mamonas. Eu fui ver que a minha infância... Não, mamonas a gente não entendia, mas... A boquinha da garrafa. É. Mamonas a gente não entendia, mas entendia. É. Eu era muito novinho. Para! Eu era muito novinho. Para! Para! Entendi, o Gugu. Éramos crianças... Éramos crianças... É... Pré-púpebra, como é que era? E... E... Ingênuas. Quase, não. Quase chegando lá também. 94, mamonas a gente não... Eu tinha 10 anos, cara. Pré-puberdade, né? É, pré-puberdade. Então é o seguinte... Não, mamonas a gente... É, entendi. O problema era... Eu ouvia Sérgio Reis cantando isso aqui, ó. Não fazia ideia do que significava. Porque ele cantava assim... Nasci lá na cidade e me casei na serra Com minha Mariana, moça lá de fora Um dia eu estranhei os carinhos dela Disse adeus, ó Mariana, eu já vou me embora Hoje eu sei o que a Mariana fez. Deu um pula pirata no Sérgio Reis. Hoje eu tô ligado. Mas pequeno eu vou ouvir o Drendenço, eu vou entender. Era mais escondido, né? Tem uma música... Seu Dori Sampaio tem uma música que ele senta assim... Um batom usado caído no canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado no canto com marcas de amor Hoje eu sei o que são marcas de amor num vestido. Naquela época a gente não fazia ideia. Hoje eu sei. Que nojo. Sandy Júnior tinha música que eu só fui descobrir o significado. Ah, não. Sandy Júnior não. Só fui descobrir o significado depois de velho. Porque ele cantava aqui. Era uma vez Um lugarzinho no meio do nada Com sabor de chocolate E cheiro de terra molhada Hoje eu sei que lugar é esse. Eu vou lá sem GPS. Eu chego nesse lugar. Na época eu não sabia. Você não sabe que é um lugarzinho no meio do nada Com sabor de chocolate E cheiro de terra molhada. Você sabe que o sabor de chocolate me deixou com um pouco de nojo. Eu falei, não. Mas o cheiro de terra molhada matou a questão. Eu falei, é lá mesmo. É lá. É lá que é lá, cara. Lugarzinho no meio. É no Pula Pirado. No Pula Pirado. Lá no Pula Pirado. É no Pula Pirado. Sandy Júnior. Já dando dicas. Acabando com a nossa infância. Era um lugarzinho ali. Chegou nessa conclusão quando a Sandy disse que gosta de dar o cuno. Ela não falou isso. Ela falou que é possível ter prazer anal. Vamos combinar o negócio que eu tenho muito respeito pelo Chororó. Chororó, foi ela que disse. Cancela ela. Você tá doido, cara. Chororó. Quando ela falou isso, bicho, a internet foi abaixo. Eita, meu. As descobertas de Marcos Vinili, meu louco. Ah, não. Aí ficou faltando o Sérgio Reis, né? O Sérgio Reis cantando, então, a Juliana. Porque eles já deu conta da Mariana. Imagina a Juliana pra ele. É fácil. Ele cantando o Juliana, você disse assim, ó. Eu sei que eu não sou seu dono, mas tu tá na minha mão. Te conheço como a tal da Ruivinha do Ravetão. Dançando rave ou mandela, sei qual é a sua intenção. Faz carinha de safada batendo o popô no chão. Juliana, Juliana, o que você quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caiu em qualquer papim. Cabe em todas, né? Isso é o Mesh Up, Brasil. Aê! Marcos Vinili. O rei, cara. Muito bom. Desmachamp das imitações. Desmachamp. Meshamp. Meshamp. Eu não sei falar também. Meshamp. Fala Meshamp. Não, aí é a Cluísa aí. Meshamp. 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 Imagina, ele não consegue nem falar o nome antigo. Você sabe que eu sei falar uma frase em qualquer idioma, menos o grego? Escolhe um idioma que você acha muito difícil. Alemão. Pra mim é grego, então... Muito bem, com essa piada maravilhosa... Eu tô estudando alemão, desculpa, é brincadeira. Eu tô estudando alemão. Aí é difícil. E como é que tá esse estudo aí? Mas é verdade. Como é que você fala, então? Alemão. Não, eu tô estudando. Alemão. Só não comecei, né? Só comecei, né? É, muito bem. É isso. Com essas piadas merdas. A gente tem um podcast lá em cima. É verdade. Eu joguei o trem lá embaixo. É isso aí. É dinâmica, dinâmica de comportamento na formação de liderança. Ó, muito bem. Ô, galera, se inscreve também no nosso canal, deixa o like aqui nesse vídeo e comenta quem vocês querem ver aqui. E as redes sociais, cara. As suas redes sociais. É, dá as suas redes sociais pra galera que já tá com o dedo ali também. Agora a gente tá fazendo transmissão também pro Facebook, então é muito importante você curtir a nossa página do Vê-se-pode lá no Facebook, tá bem? Vê-se-pode, hein? Você indo lá no Facebook, curtindo a nossa página. Vai lá, cara. Vai lá. É isso aí. É isso. Então, me segue, por favor, no Instagram, que é arroba Marcos Vinile, Marcos com U, V-I-N-I-L-E, Vinile. E segue no TikTok também, eu tava dizendo isso ontem. O TikTok agora tá pagando. Você bota uns vídeos lá, você recebe dinheiro. Inclusive, quem já me segue no Instagram, vai pro TikTok, porque lá tá pagando, o Instagram não me paga nada. Pelo contrário, tá flopando o meu bagulho. Vai pro TikTok, Marcos Vinile, arroba Marcos com U, V-I-N-I-L-E, conto com todos vocês. Muito obrigada. Que honra, que honra. Tô feliz de estar aqui. Primeiro podcast em São Paulo. Pô, obrigado. E depois do tanto de cancelamento que eu arrisquei vocês aqui, é perigoso. Eu imagino. Talvez seja o último. Talvez seja o último. Espero que você tenha aproveitado. Talvez seja o último. Ah, adorei. Foi muito bom estar com vocês, brincar com vocês. Beijo, obrigado, viu? Valeu. Boa. Valeu pela generosidade do convite, pela coragem de trazer aqui. Tamo junto, cara. Tamo junto. E daqui ainda vamos lá pro show, hein, mano? Vamos lá pro Beverly. Bora, bora. Bora pra lá. Vai ter canal que depois. Vai ser uma zoeira. Beverly. Beverly Comedy. Hoje é um dia que a gente gosta. Ah, tá bom. É isso, gente. Valeu. Até a próxima. Valeu, galera. Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.